Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Valdo Batista, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero contar um relato que aconteceu em minha vida, algo surpreendente e gratificante também. Eu quero que você que está vendo esse vídeo preste bastante atenção a cada detalhe que eu vou estar falando aqui agora. É uma bênção que aconteceu em minha vida e eu sou muito grato a Deus, grato à vida e às oportunidades que ela tem proporcionado e hoje eu vou estar contando para vocês o que é que realmente aconteceu, que é muito raro acontecer na vida de uma pessoa e hoje eu quero contar para vocês. Eu sou nascido na capital de São Paulo, mas eu moro atualmente aqui na cidade de Jaú, interior e eu estava no meu Instagram e eu estava ali vendo publicações, entretenimentos e de repente apareceu na minha tela um rapaz com o nome chamado Rafael Mozato, talvez muitos conhecem, outros não, mas Rafael ele fez participação em algumas novelas, ele já participou de vários eventos conhecidos aí na televisão e já participou também da série Gênesis e Reis, que passou na Record. E ele hoje, já há alguns anos, ele é CEO da empresa Mozato, que é uma agência de modelos e atores de séries cristãs e ele estava fazendo uma seletiva para um elenco que vai acontecer agora em novembro de 2024. Não sei qual vai ser o dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas esse relato é desse ano de 2024. E eu estava ali na internet e eu, sem me preocupar com muita coisa, como a gente sempre faz com o celular, eu decidi me inscrever gratuitamente nessa agência, chamado Grupo Mozato, e tentar passar nessa seletiva. Eu me inscrevi, segui os passo a passo, eu fui acompanhando as etapas e passei pela primeira, que foi um processo seletivo que ele fez por vídeo no YouTube, passei pela segunda e faltava passar pela terceira e última etapa. Nessa última etapa, os candidatos teriam que se apresentar em um vídeo e mandar uma selfie para a produtora do Grupo Mozato. E todo o procedimento eu acompanhei passo a passo. E pessoal, deixa eu contar para vocês. Eu, Valdo Batista, morador da cidade de Jaú, aqui no interior de São Paulo, passei nessa seletiva para estar atuando no meu primeiro filme, Cristão, em Balneário Camboriú, que vai ocorrer agora em 2024. Olha só que sensacional. Talvez você não acredite, talvez você ache que seja um golpe, talvez você ache que seja uma mentira, porque foge um pouco da realidade de muitos. Você participar de uma gravação de uma série, você participar de um filme, você participar participar de um elenco, talvez seja fora da sua realidade. Mas, Deus, Ele diz que tudo nós podemos naquele que nós fortalecemos. Então, quando você tem uma fé em Deus, quando você acredita, quando você tem um sonho, quando você deseja realizar esse sonho, você não pode desistir. Você tem que correr atrás, você tem que se dedicar. Este aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, relatando essa minha conquista. A verá outros tipos de vídeos relacionados a esse trabalho que eu vou estar fazendo em novembro com o grupo Mozato, atuando em uma série cristã. Não sei ainda como que será o tema. Eu não posso passar algo que eu não sei. Mas eu quero que você acompanhe o meu canal do YouTube. Porque eu trabalho como cosplay, eu faço trabalhos artísticos. Agora, eu já estou fazendo alguns trabalhos como modelo fotográfico para lojas, para marcas. Em novembro, eu vou estar atuando o meu primeiro filme, Cristão. E eu creio que, brevemente, vocês vão estar podendo assistir esse filme aqui no meu canal do YouTube. Então, por isso que é importante você se inscrever neste canal. Você já ajudar este canal com o seu like, que é muito importante. Porque o YouTube entende que o seu like, o seu gostei, é algo bom, é algo agradável. Não tem nada defamando ninguém, com preconceito. Pelo contrário, este canal é um canal de entretenimento, é um canal de humor, é onde você se diverte, é onde você dá risada, é uma forma de comunicação que eu tenho com o público. E eu quero que você, que está vendo este vídeo, você não só veja, mas curta, compartilhe com seus amigos. Seja inscrito neste canal do YouTube, porque eu tenho a certeza que este canal, ele vai ajudar muito você. No que, Valdo, o que vai me ajudar? Talvez você esteja ali num momento triste, desanimado, e de repente você vê um vídeo de humor, e isso já alegra o seu dia. Aqui eu vou postar viagens que eu vou estar fazendo, eu vou estar postando trabalhos com o Grupo Mosato. Futuramente, eu acredito que eu vou estar postando até mesmo filmes aqui no meu canal, para você estar assistindo, você e a sua família. Filmes cristãos voltados à Bíblia. Palavra de Deus, que te motiva, que sara, que cura, que liberta. Eu quero que você faça parte deste canal, eu quero que você faça parte dessa minha história. Quero que você seja o meu seguidor, e o que eu postar aqui, possa te ajudar em algo. Talvez na parte cristã, talvez na parte do humor. Então, eu quero deixar este meu testemunho, o meu relato, porque há muitos anos atrás, com uma pessoa depressiva, eu já passei por depressão muito profunda, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e brevemente estarei atuando no meu primeiro filme. Futuramente, eu creio que eu posso estar atuando até mais em filmes, mas tudo voltado à Bíblia, tudo voltado à Palavra de Deus, tudo que te conforta, tudo que aviva você. Então, hoje eu estou aqui para dizer para você, você tem um sonho, você quer realizar esse sonho? Então, corra atrás, se dedique. Neste filme, nós teremos a direção do Rafael Monsato, e a direção também do Guilherme Leicam. Quem é o Guilherme Leicam? Guilherme Leicam, ele já fez várias novelas, Guilherme Leicam, ele já fez Chocolate com Pimenta, uma novela muito conhecida pelos antigos, já atuou também em novelas muito conhecidas, que vocês podem estar pesquisando aí, quais foram as novelas que o Guilherme Leicam participou, mas uma que eu posso estar falando aqui, que é muito conhecida, é a famosa Chocolate com Pimenta. Então, pessoal, esses são os meus diretores, esse é o meu relato, e eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer ao Grupo Monsato, por ter me escolhido, porque não foi fácil, foi uma seletiva, bem acerrada, vamos dizer assim, porque são mais de 100 mil pessoas procurando uma oportunidade, e eu consegui passar por essa seletiva, consegui passar por uma seleção de muitos candidatos, o meu perfil se adequou a um personagem, que eu não sei qual é o personagem também que eu vou estar fazendo, mas vou estar brevemente postando aqui no meu canal do YouTube, por isso que é importante você deixar o seu like aí e se inscrever, e ative as notificações, para que quando eu lançar um novo vídeo, você seja notificado pelo YouTube, Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, agradecer a toda a direção do Grupo Monsato, Guilherme Leicam, Rafael Monsato, muito obrigado, por ter me escolhido, muito obrigado, por essa oportunidade, que Deus e vocês estão me dando. E eu posso dizer que eu sou um artista implacável do Grupo Monsato. E em novembro, em Balneário Camboriú, minha primeira série será gravada juntamente com essa direção incrível. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.